Repertório novo acabou o recreio Agora tu faz um fake pra gostar da plopio Agora tu faz um fake Chama-me E faz com a gente se conseguiu Agora tu faz um fake pra gostar da plopio Agora tu faz a anti-glofiou vacilona Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Repertório novo Repertório novo Repertório inimiga de ela que desativitou O estúdio no Instagram, agora tu faz um fake pra gostar da plopio É de dar fama de ela que vem dar pra valor Então fala do que curtir de um momento que gostou Nas quadril nas seguidores 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 Agora tu faz um fake pra gostar da plopio Agora tu faz um fake pra gostar da plopio DJ Felipson O melhor do som automotivo Muito pesado Muito pesado Chama, baby Pede para poder relaxar Porque essa noite vai ser nossa Vai raiadei Eu me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Querei o seu amor Querei o seu amor eternamente Seja Cama redonda Cama redonda Seja 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 E A Deixa Deixa Seja Pra Seja Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações 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 Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Atira o Bruno, atira o Bruno Atira o Bruno É agora, hein? Ei, família! E o que tem pra hoje é minha cidade Ela quer de a gente, ela quer de a gente A copinha tá louquinha Vigindo pra sentar Hoje eu dou pra ter um parabéns aqui, né? Tá novinha, tá louquinha Senta, 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 senta Vai, preta! E dele, ele zaga E dele, ele zaga Senta, 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 senta E dele vai, se arruma, é? E dele vai, se arruma, é? Eu vou jogar bem DJ Felipson O melhor do som automotivo Quem tá vagando dá o gritinho, família! Vamos dar quadro Olho no olho agora E aí? E aí? E aí? Eu preciso que vocês cantem Que tá gravando tudo ao vivo, hein? Isso, isso, isso Tanto fiz E agora Tanto faz E aí? E aí? O nosso amor Cabejou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Aumentando o volume Aumentando o volume Fácil de entender Você me deu aula De como aprender a esquecer Não vai, não vai! Foi, mas já não é mais Agora Já foi, mas já não é mais Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O nosso amor O nosso amor Calejou O nosso amor Calejou Na minha cama você fez tanta falta Por que vai? Não tem mais Eu e você Não tem mais De entender Você me deu aula De como aprender De aparelho no sorriso Foi, mas já não é mais Foi, mas já não é mais A número um Chama Te entendi DJ Felipe Som O melhor do som automático Motivou Sabe qual é o problema? O problema É que eu gosto mais de vocês Do que de mim, família Cadê meu telefone? Cadê meu telefone, cachorro? Liga pra ela, liga pra ela E aí? Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal Preocupadão O seu pivete Fazia morrer no coração Amor Amor Já fiz um corre pra te ver Joguei a grana da passagem Contando as horas pra gente Matando a saudade E aí? Tô com o que de mim Tô com o que de mim Tô com o que de mim Vou perder Vou perder Mudo minha cabeça Pode ver no que eu vou dizer Pachão mais de você do que de mim Oh, bebê Do que de mim, do que de mim Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Oh, bebê Do que de mim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Alô, pretor Por que você não me atendeu? Já tava mórbido, culpadão O seu pretinho, casinha, morreu no coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Cortando as horas pra gente matar Canta pra ela, viu? Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Oh, bebê Antes de você sabe de onde eu era? Antes de vocês eu era do montão Grande não, minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Pode estar no que eu vou dizer Oh, bebê Vem, preto Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Oh, bebê Pachão mais de você do que de mim Do que de mim DJ Felipson O melhor do som automotivo Raio do beat Já vai Eu já entendi esse recado Mais uma vez eu fui usado Na sua parte nunca teve amor Melhor cortar uma pila raiz Antes que deixe alguma cita Vai doer? Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Canta, vai Só me procura quando resolvi me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te divisa pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolvi me amar Mas também vai namorar É só ligar pra me chamar Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado E a sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Desce comigo, moleque, volta Quando levar Vai passar, vai Eu não queria mais Eu quero vocês cantando com o coração, família Pode me bloquear Só me procura quando resolvi me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te divisa pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolvi me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te divisa pra ir pro motel E também vai namorar Pode me bloquear Chama, chama, chama DJ Filipe Som O melhor do som automotivo Eu não posso passar Mais de um mês sem vir aqui não, família Senão eu fico com saudade E a saudade mata, né, Raio? Como é que tá aí, hein? Como é que tá aí, hein? Como é que tá aí, família? Vou perguntar mais uma vez Como é que tá aí? Quando é que vem aqui? Na distância tá maltratado Eu sei que fortaleço Nossa orientação Mas eu não tô mais aguentado Se de avião tá caro Dá em nada Dá em nada Você no norte Eu no sul Um chassi E o outro Azul Mas a saudade É exatamente igual É que Dá em nada Você no norte Eu no sul Lá no vasco Mas a saudade É exatamente igual É bom, preto Me chama Você no norte Você no norte Eu tô com a dor Eu tô com a dor Mas a sua treza E a minha destina A minha destina Tá maltratado Eu sei que fortaleço Nossa relação Mas eu não tô Se já virão tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você assiste no outro azul A tua saudade é exatamente igual Você no norte, eu no sul Você assiste no outro azul Final do ano tem DVD novo do Diamante DJ Felipson, o melhor do som automotivo Família! É tudo diferente Um chastis e o outro azul Mas a saudade Dói em São Paulo Você no norte, eu no sul Dói em São Paulo Obrigado pelo carinho, chama! Deixa a bunda lenta, Benzinha Uma vez que a festa tá dizendo que não senta Não me engana não Que a burra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz E as fãs dela não ganham Olha o movimento como ela faz Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Repertório novo, pai E aí? Adestrador de caderno Você sabe aquela minta Cachorra que ganha essa tela E tal, e tal, e tal Só de trazer ela Que eu monto e tal Tá doendo, pelo que ele goza Ela não cancela A busca de fazer lá Equipa a pedra na perdada É só pegar a bunda Que é goza, meuzinho Ah, cadastro de caderno Ah, cadastro de caderno As pedra joga na teca Kuk head na fastest E assim é considerando A abac Lexu Put num�wel Que é goza, ah, cadastro de caderno Que é goza, cadastro de caderno Pula com a bunda lenta E assim é�és A profissão Que é goza, cadastro de caderno DJ Felipson, o melhor do som automotivo Comprei um presente pra vocês Comprei um presente pra vocês Eu trouxe uma aliança É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Foi que gostoso essa aqui É um tal de espegue, 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 espegue Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Comprei um presente pra vocês Eu trouxe uma aliança É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Vou dizer Incostoso essa aqui É um tal de espegue, 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 espegue Espegue, 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 espegue Espegue, espegue, espegue Chama no swing DJ Felipson, o melhor do som automotivo Vocês vão pra casa com isso na cabeça Vocês vão pra casa com isso na cabeça, buxeta Esse é um novo hit pra entrar na cabeça Esse é um novo hit pra entrar na sua cabeça Esse é um novo hit pra entrar na sua cabeça Eu disse pede ralar na rabeca Pede ralar na rabeca Chama no swing Chama no swing Chama no swing Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Mais uma vez, vai Esse é um novo hit pra entrar na sua cabeça Esse é um novo hit pra entrar na sua cabeça Eita, 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 eita Eu disse, desce e rala na rapeta Eita, eita, eita Desce e rala na rapeta Eita, eita Desce e rala na rapeta Eita, eita Eita Se quer rir em ti, então segura, faz Se quer rir em ti, então segura Eu disse, desce e rala na rapeta 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 DJ Felipson, o melhor do som automotivo Deixa eu te chamar de meu amor Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu conto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando eu terminar E aí? Canta bem alto acima! Deixa eu te chamar de meu amor Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina De aparelho no sorriso? Minha Quem sabe canta essa daqui, ó É o que eu tava mais ou menos assim É de fogo! Gatinha Você não sai do pensamento Toda noite eu me lembro Me diz o que eu vou fazer O que eu posso fazer Se eu tô no trabalho No meu colégio Na minha cama desejo te ver Fecha os olhos, já vejo você E aí? E no meu pensamento Ganta, moleque! E você não sai De dentro do meu coração DJ Felipson O melhor do som automotivo Você não sai É de dentro do meu coração Chega bem É de dentro do meu coração Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu me lembro como hoje Clube Português Me lembro como hoje Que você nem fez de fogo Fiquei pra lá e pra cá Falar só que nem um louco O tempo foi passando Eu ficando na revolta Com sentimentos puros Você jogando fora E agora vem chorando Você tá arrependida Falo com sinceridade Tem um outro em minha vida Meu filho não é capaz De ter feito isso comigo Eu vou sempre você Indo na rodada Dos teus amigos Mas quando eu farei tempo Já me batiam a revoltar Eles me deviam te opor E você quando vira só É que diga teu amigo Onde estão tanto eu aprendi Só querem deixar E entra no corpo É barroque! Que amigo que nada Eu te conheço Eu não me engano Só quer ficar comigo Porque eu sou por na cama É o MC Sheldon Foi sempre sacudindo Desde 2007 Levo geral ao delírio É que eu sou o Sheldon Sempre sacudindo Desde 2007 Levo geral ao delírio E tem um outro em minha vida O melhor do som automotivo A noite chega Todo dia eu choro E te bota no copo Como é que eu fico? Não tem jeito, tem história Aí me bate e eu reposso Você é ruim, é o meu destino Eu sem você não tenho mais sentido Por isso eu te imploro, te pedindo Por favor, fica comigo E ao dormir, eu fico pensando Por onde você quer estar andando Você como um vulgo acreditando No que os outros estão falando E ao dormir, eu fico pensando Por onde você quer estar andando Você como um vulgo acreditando No que os outros estão falando A noite eu choro, todo dia eu choro Mas eu lembro dos nossos bons momentos Mas hoje eu só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento A noite eu choro, todo dia eu choro Quando tem todos os nossos bons momentos Hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Tudo bem, é necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Pra quem diz que tem A cultura já passa de cem Pra me falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer E não quis aproveitar Não vai dar o que a gente se quer Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser Tá muito louco quando a gente transa Não vai dar o que a gente se quer DJ Felipson O melhor do som automotivo E tudo bem, é necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Pra quem diz que tem A cultura já passa de cem Pra me falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer E não quis aproveitar Quando cê tava Tá em vez de te usar Quem cê leva pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Quem é Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você Vai, meu preto Pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer É muito louco quando a gente transa Você é o tipo de mulher Cuidado com quem você Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando... Chama Obrigado pelo carinho É só mais uma exclusividade Luz em que divulga sonhos E essa daqui É especial Pra todo mundo Que admira o diamante Se você pensa a gente Nos nossos... Ah, vou sair desse selfie também, tio De tantas emoções Noite bem fria Hoje tudo rolou Tava com saudade já, cachorro Você... Canta o refrão, vai! E hoje só me resta chorar Difícil é acreditar Que você... Tá pensando nela, cachorro? Hoje só me resta chorar É que essa... Dói de... Chama, beijo Dito, atenção Atenção Ah, não tá dando atenção, não Foi tudo tão lindo Foi tudo tão lindo Você... Quem tá completando o ano aqui? Sério? Como é vosso nome? DJ Felipson O melhor do som automotivo Dito, cara, pra sempre Todos aqueles beijos Mas todos os meus sonhos Eluane! Chama! E o difícil Difícil é acreditar Que hoje só me resta chorar E deixa Que canta os mares espanta Que você... Chama, chama, fio Chama! Sem morar na guitarra Meu louco Já é, meu fio? Me dói demais Difícil é acreditar Mas, Gisele, muitos anos de vida, amor E hoje só me resta chorar Ah, Ruane Dá uma atenção, Ruane Dá uma atenção, vai Dá uma atenção Chama, chama, fio Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Eu só tinha 15 anos nessa época Deixa eu ver se vocês cantam comigo, rapaziada Eu só queria entender Você se deixou levar Agora fica sofrendo Só quem tá feliz Dá um gritinho, aê Muitas de vocês Nessa época Não tinha filho Não tinha filha Era foda, hein Eu só queria entender Eu não consigo viver Sem o teu amor Você se deixou levar Agora fica sofrendo Vai, meu preto Eu deixei de sair Eu não preciso mentir Canta aí, Raiane DJ Felipson O melhor do som automotivo Só de manhã chegava Deixa eu de sair, nada Me humilhava E é bom ser, amigos Só de manhã chegava E sempre foi assim Nesse tempo eu morava lá no copo Tá ligado? Deixa eu de sair, nada Me humilhava E é bom ser, amigos Só de manhã chegava Deixa eu de sair, nada Me humilhava E é bom ser, amigos Só de manhã chegava Sempre foi assim Mas me arrependi E de não vou desistir Obrigado pelo carinho de todos, família Eu vou contar um pouco da minha história Em forma de música Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Romeu e Julieta Romeu e Julieta Swing do amor Máximo respeito Vou tentar tirar o óculos, caralho Explica-me por que razão Você só quer acabar Vai! 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 A noite será minha namorada E aí? Fico desesperado Por isso não me deixe só Não quero esse sofrimento Chama! Só você não vê que minha vida Não está do teu lado Fico desesperado Fico desesperado Fico sozinho Ele pra sempre Quem sabe cantar É família Eu quero que você venha a compreender Que tu é minha querida Chama! Será que ele te dá Amor mais do que eu E não quer te amar Ele só quer te ganhar Volta calma Minha alma Não importa Não importa Não importa DJ Felipson O melhor do som automotivo Quando atingi o tsunami Chama, bechama Ruim, né? Hora de dançar agora, hein? Adeus Tô indo embora E nunca mais eu vou voltar Não adianta você vir me procurar O nosso lance acabou de terminar Ah, ah, ah Já, na mesma noite eu fico triste sem você Será que dá-lhe para você perceber Que eu te amo e essa situação vai me matar Doce, 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 vai! Vai, essa jura de amor O nosso amor Que tanto me machucou Ah E já não dá pra lembrar Teu amor E recompensar Ah E não Se machucou Agora pra ter perdão Você virou e acertou bem no meu coração E agora Que é louca Pelo teu erro E me pagar Eu sou ferido Eu vou cura meu coração Oi! Vou procurar um outro Alguém pra pôr no seu lugar E nunca mais eu te Pelo teu erro E não Se machucou Agora pra ter perdão Você virou e acertou bem no meu coração E agora Quer voltar Pelo teu erro Agora vou ter que pagar Eu sou ferido Eu vou curar meu coração Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu sou capaz Chama! Em nome do Davidson Que Deus o tenha O Davidson da Bona Torpedo Eu sempre vou representar o Davidson, família Quando ele estiver Vem, me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que junto Sei que vamos resolver Maior que o ciúme e a tristeza Veja zero O sentimento puro Que vem do seu coração O cara quer que seja o anel Muitos anos de vida, meu amor A riqueza, na pobreza, na saúde Ou na doença Se viram suas bondades Vou atrair o lugar Vem, me diz o que está acontecendo com você O que está acontecendo com você Que vem do seu coração Desculpa, meu amor Não cabe o nosso casamento Você não me merece Forçou o outro em meu lugar Fiquei, não foi nada Juro, foi coisa de momento A dor está vindo, me diz o que está acontecendo Sem pensar o nosso amor Era tão lindo E os pés não podem acabar E aí? Agora tem que parar Anda com o coração, família DJ Felipson O melhor do som automotivo Cada um pro seu lado Qualquer vez será assim Não vou viver infeliz Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Não vou viver infeliz Quem sabe canta essa comigo, família? Mas vê se compreende DJ Felipson O melhor do som automotivo Mas vê se compreende Meu mundo estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Quer dançar, Javi? Vem, Javi É sincero, meu amor Você sabia também Mas tanto que fizesse O meu coração chorou Já passou o meu amor E eu te sopro da pele Mas se for pra ficar Não vai, não vai, não vai Vá, não vai Já chorou o meu coração Não vai, não vai, não vai Já Vem, vai chorar, vai chorar sem perdão De luta a luz, de coração De luta a luz, de coração Mais vezes compreende, meu mundo estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Mais vezes compreende, meu mundo estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Mais vezes compreende, meu mundo estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Raio Neu Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto, hoje eu vou te dizer Minha braça e o som voltou ao meu O ano foi seu peito, eu nunca me esquecer Eu quero ver geral, quero ver geral, quero ver geral Cantando assim, rapaziada Toma! Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas eu lá vai ser como você Quem comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu trovo a estrela por um beijo seu Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu amor Na vida pode existir milhares Mas eu lá vai ser como você E comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu trovo a estrela por um beijo seu Trovo aquela lua pelo seu olhar Me marca lá, me marca lá, meu cheiro Minha verdade é você, meu amor Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações É que eu lembro de tudo aonde começou Eu te pedi um beijo e você me olhou Saímos de mostradas pelo corredor E começava a linda história de amor Foi coisa de tal vela o que a gente passou Tá dois juntos na cama, é um filme bom Eu precisei da ajuda e você me ajudou Foi quando eu pensei que aquilo era amor É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui Perto de mim, perto de mim É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui É só você que eu quero aqui Perto de mim ou em cima de mim DJ Philipson O melhor do som automotivo Eu continuo bebendo pra te esquecer Quem sabe canta Já faz um tempo que eu tô bebendo Eu tento te esquecer Mas tá tão difícil Tá doendo aqui perto Meu coração tô sofrendo Meu coração tô sofrendo Mas tenta me esquecer Eu sei que vai doer Pra por e outro Graças a isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofro muito Porque eu tô bebendo Eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que bebo Pensei em você Tá doendo demais Volta, vai, volta, volta, volta Eu tô bebendo Mas toda vez que bebo Pensei em você Tá doendo demais Volta, vai, volta, volta, volta Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Quem tá gostando? Quem tá gostando? Dá um gritinho aí, família Quem tá gostando? Dá um gritinho aí Agora faz o seguinte Pinsão, soltão, soltão Tá pegando fogo Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Daquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta Aonde tu deras Aonde tu sobe Aonde tu é boa Tá pra onde você tá Tá pegando fogo Me solta, porra 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 Pensei em você Vai, vai Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ah, me solta, porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Daquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu rebola Sabe aonde você tá, moçada Me solta a porra Me solta a porra Me solta a porra Me solta a porra Então deixa, vai E deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Me solta a porra Me solta a porra Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar a porra Me solta a porra DJ Felipson, o melhor do som automotivo Me solta a porra Valeu rapaziada, fiquem todos com Deus Juninho né, é um prazer sempre Representar vocês, tá ligado?